E aí manos, hoje mais um vídeo de Forza Motorsport e esse é o 7 moleque, estou na E3 e nesse momento que vocês estão vendo aí Estou testando o Forza Motorsport 7 em um simulador que mexe, Motion, com um Fanatec Servo 2.0 se eu não me engano Eu também não fiquei vendo as especificações, mas é muito foda, manos O que eu vou falar pra vocês de Forza Motorsport 7 é que toda a física foi remodelada, o jogo tá todo remodelado Tá bem diferente do que a gente é acostumado a jogar em Forza Motorsport 5 e 6 Forza Motorsport ele vem com um propósito mais simulação do que o que a gente tem, o que a gente estava acostumado até hoje Mano, seguinte, minhas impressões do jogo, o jogo tá muito bonito, tá rolando liso, tá 60 frames, tá 1080 Na verdade aí eu acho que estava 4K, estava rolando num PC, nesse caso com esse simulador que vocês estão vendo aí do volante Mas também joguei ele no console e vocês vão ver futuramente nessa gameplay aqui também, tá Na seleção de carros, nessa demo que eles apresentaram pra gente, você podia ir com esse Porsche que eles anunciaram junto com o jogo, tá Um caminhão então já vai sair com os trucks e se não me engano era um Nissan, qual que era Lipão? Nissan GTR? Nissan GTR Nissan GTR da GT3 em Nambung, em molhada O que mudou da climatização pra agora? Cara, antes a gente sabia onde ficavam as poças de água, agora a chuva, as poças que acumularam E essa pista é Dubai moleque, essa pista é Dubai moleque As poças não são mais fixas num lugar só, elas são, como é que eu falo, dinâmicas, móveis Cada lugar, depende de onde for passando os carros, ou aonde chove mais, em que área da pista chove mais Elas vão acumulando nesses setores e em lugares diferentes da pista, tá Não é sempre ali naquele mesmo local como era no Forza Motorsport 6, tá Questão de gráfico é aquilo, melhorou absurdamente Cada força que passa, a evolução gráfica é, ó, mano, bem difícil O contato dos carros tá bem mais firme, a jogabilidade tá bem mais firme também Não é tão mole como o Forza Horizon ou o Forza Motorsport 5, tá bem firme Então cada toque que você dá no seu companheiro, no seu adversário Resulta em um acidente, em algo que você precisa realmente recuperar o carro, tá Questão de customização e setup e aprimoramento é aquele mesmo esquema Embora eles não disponibilizaram pra gente testar, pra eu mostrar pra vocês os menus e quais são as opções O que eu vi também, a questão da dificuldade do Dravatr, existem três dificuldades agora A Beginner, né, que é Novato, a Médio, né, e a Pro, tá São três dificuldades, não são mais seis dificuldades Isso pode mudar até o lançamento, eles estão desenvolvendo ainda Questão de dificuldade de Dravatr e atualizando também A questão dos Dravatr serem agressivos, a leitura de cada jogador, etc Tá, deixa eu ver o que mais tem pra mostrar pra vocês Pra você que joga no controle também A questão de customização é igual, tá Você pode mexer tranquilamente nas manetes de configuração de botão, tá E também a configuração avançada Adicionaram uma câmera nova, tá Então são a câmera de trás, né, ou aquele olhar fixo atrás Um olhar fixo atrás aproximado Aquela câmera que é tipo uma GoPro no para-choque do carro A câmera interna com visão de volante E uma câmera de painel sem visão de volante Que isso pra quem pilota de volante de simulador dá uma imersão muito grande Beleza? Então manos, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Deixa aqui embaixo Deixa aqui embaixo no vídeo Nos comentários As perguntas que você tem sobre Forza Porque eu já joguei, já vi como é que tá E eu respondo pra vocês o que vocês precisarem saber, tá Questão de dificuldade do jogo Estério, vale a pena eu comprar Eu que não sei jogar nada de simulador Cara, vale muito a pena A experiência Forza Motorsport é incrível, tá Então vai melhorar o teu desempenho nesse jogo E nos próximos jogos simuladores Porque o Forza tá entrando nessa dificuldade Questão de o que é mais difícil O Forza 5, Forza 6 ou Forza 7? O Forza 7 tá muito mais difícil O carro tá respondendo cada toque Ele tá com uma jogabilidade mais lenta No sentido de jogar o volante pra direita, pra esquerda, pra direita Pra corrigir o carro Não, mano, se você errar o traçado Se você cometer algum erro Isso resulta na perca do carro Em rodar Ou você perder bastante tempo Não tá mais aquela correção rápida Jogou pra cá, jogou pra lá O carro voltou em linha reta E GG, não O bagulho tá sinistro Então, mano, muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Tamo junto E é nóis, mano Valeu Falou